Oi gente, estamos aqui diretamente do nosso querido estúdio do podcast Noninho do Gavião, hein? Logo, logo vai estar ao vivo aí pra vocês acompanharem no YouTube e também nos... o que que é isso? Olá menino, qual é o seu nome? Meu nome é Diego, prazer que é você Eu sou a Nascida TopTel A Nascida! Eu vim trazer esse produto hoje de vídeo de macarinhão Ele é bom pra pele, bom para os olhos, bom para as pernas, bom para tudo E nos 50 primeiros que comprarem, vão ganhar a bolsinha da TopTerm Aproveite, compre no nosso número e no número da turma do Gavião Mas o podcast nem começou, já tem comercial? Já tem produto pra vender? Compre já os nossos produtos Esse é o molho de fígado de bacalhau da Norwegian Ela veio lá da moleca Nossa, que chique, né? Então compre lá, compra lá O dinheirinho pra nós aí é bom, né? Eu queria estar fazendo a propaganda do meu produto Óleo de fígado de bacalhau Mas nem começou, já tá vindo aqui pra fazer propaganda É bom pra pele, é bom para os olhos Que horrível Óleo de fígado... Óleo de fígado... Não короче, não. Não, não tome guerre Tchau.